O bolo fica lindo demais Cara, esse carro no farol foi uma história longa Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Este é o TriCustom Como é isso que eu tô vendo se funciona? Ué, se fodeu Sabe o que esse cara fez outro dia, Gustavo? A gente tava comendo fundi Ele pegou aqueles peitos do fundi E ficou batendo na minha perna pra ver se eu senti ou não Chegou a furar, mano Acupuntura, você viu? É, fez acupuntura Foi, acupuntura Tem de queijo e de carne O que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo, cara Um negócio que é muito legal Que é a personalização de farol O TriCustom trabalha aqui na Eastside Ele que faz, né? Aqui na Eastside a gente já tá aqui Já tem uma parceria aí Já vai pra dois anos Tá indo pro terceiro ano já E aí eu atendo tanto os clientes do Daniel aí Do Alexandre, dos meninos Quanto os meus também Então A gente faz vários projetos Hoje a gente tá mexendo aqui um Subaru WRX STI Vocês podem ver Esse é a carcaça de STI Já desmontou tudo já A gente tem um certo cuidado Como vocês podem ver Não atingir o tiracola Dá uma dó, velho Eu falo assim Dá mesmo, pessoal Olha, você manda a foto pro Dom Eu falo, mano, o que você fez? O Dri foi o cara que fez o farol do meu cifre Muita gente pergunta Como que era esse farol do cifre Até hoje, né? Até hoje Até hoje Porque foi o primeiro, né? Depois fizeram, mas foi o primeiro Ele desmontou o meu farol assim na minha frente Imagina eu vendo o carro dos meus sonhos Com o farol todo desmontado, velho Mas deu uma dó, rapaz Deu uma dó Ainda mais de um Subaru STI Tipo, né? Manda, manda Mas tem gente que... Dá o medir Até pra mim também Tem que ter uma cautela Não é qualquer farol Então, aí eu vi que no seu carro, por exemplo Você fez uma parada muito gringa, né? Sim Ele meteu, tipo Pelo celular você mexe a cor que vai sair no farol É, então Tipo, quando a gente... É outro patamar, velho Quando a gente foi montar o projeto da Judite, né? A Judite é o ponto desse No caso... A gente foi mexendo o porta-malas E eu quis fazer todo o sistema dele Bluetooth Então... Ah, é por Bluetooth que você controla tudo? Então, hoje eu controlo no carro Então, em si eu controlo as luzes de lanterna A lanterna? É, luz de posição No caso do projetor eu troco pelo celular As luzes do Demon Wiser também pelo celular Do porta-mala O sistema de som O Daniel colocou também Um processador lá Que eu também controlo Faço os ajustes de ganho Médio e grave Tudo no celular Luzes do porta-mala também Então, hoje... É tipo, é um carro inteligente É um Tesla Vamos começar então pelo seu que tá lá fora E a gente vai subir No Subaru, Polo O STI já falou que vai fazer E a gente tem qual mais? Mas aqui o Ford não tem, né? Só a Audi Só a Audi lá atrás lá E a gente tem a minha na Audi Que é a mais bonita que tem aqui dentro hoje, velho Rapaz, você arrumar briga Ah, velho, velho Não fala essas coisas assim Essas coisas eu não posso falar Então eu não vou falar, tá? Isso a gente fala mal do Gé O Gé tá de longe Não é o mais bonito aqui Então O Polo tá mais bonito O Subaru tá mais bonito O Pum tá mais bonito O Ford aqui tá mais bonito E aí isso aí é puxação de sato, né? Não, não é Meu carro é comum Não é nada É Lógico que não É O que você faz? Não, não é comum nesse sentido Ah, tá Então para aí Bora pro ponto, vai Rapaziada, ó Esse que vocês estão vendo é o ponto, tá? Suspensão a ar, né? Aro 17 Só que tá com a Não tá baixo agora E esse é o farol Famoso Então aí no caso No caso é um projetor É um projetor Relac 8Q5 No caso é um projetor que sai em alguns modelos de carros originais Como o BMW, Audi Aí ele tá em uma lente personalizada com a colmeia Hoje eu tenho o controle da lanterna E ali no caso agora tá ligado que é só o Demoise E eu consigo tá mexendo ele através do aplicativo no celular Tem um habilito aplicativo Eu não sei se aqui nessa cena você vai pegar Mas pegou aqui, ó Aí ele vai escanear lá E aí eu consigo pôr a cor que eu quero E fazer Põe azul Aqui, ó Lá eu consigo alterar a tonalidade Eu posso deixar mais forte Mais escuro ou mais claro? Mais claro, mais escuro Olha lá Aí ele é bem tranquilo, ó Vermelho, verde Aí é bem tranquilo, ó Aí você escolhe o que você gosta mais Aí ele tem vários modos já pré-programados Onde você pode escolher, ó Pra ele ficar piscando Ficar alternando entre as cores piscando Você consegue selecionar até a velocidade Com que ele vai fazer isso, ó Aí ele vai ficar alternando entre as cores Dá Você pode colocar pra ele ficar Do a cor mais escura pra um tom mais forte E mudar a cor E também controlar a velocidade E além E além de você também conseguir Com o gordinho, peraí, peraí A gente vai arrumar aí Além de você também conseguir Segura a cadeira aqui, por favor Que ela tá descendo Além de você também conseguir Tá programando ele da forma que você quer Pra ele funcionar Então eu posso vir aqui no modo custom Aqui, ó Tem já um pré-programado Ah, eu quero que ele Pula da cor azul Pra vermelha Verde Depois ele vai pra branco E eu quero que ele pule entre as cores Na velocidade máxima Com brilho no meio Aí você pode rodar Caralho, uma pá de configuração Olha lá E ele fica do jeito que você deixar Então hoje você tem um controle Olha o controle nele Se eu quiser desativar por aqui Eu desativo Então eu desligo ele por aqui também Ligo ele por aqui Ele volta sempre na última função Aí ele tem também memória Então o que você deixar ele Ele vai voltar a fazer Olha lá Aqui, ó Deixa eu colocar outra coisa pra ele fazer É bem bacana É um programinha bem completo Dá pra você usar de várias maneiras O pessoal gosta bastante Ele sai bastante Também Aí eu tenho também Aí eu tenho também a parte da lanterna Que teria que ligar lá Vou ligar lá no carro Pra vocês verem como é que ela funciona A lanterna eu tenho o mesmo controle No mesmo aplicativo Hoje No carro aqui Eu consigo controlar Tudo no mesmo aplicativo Todo o sistema de iluminação no carro Ele vem separado aqui Então eu tenho Porta-mala Demon Eyes E Angel Eyes Cada um deles é separado Por um link bluetooth E aí eu consigo trabalhar E selecionar ele Um de cada vez Ou todos juntos E colocar a mesma cor Ao mesmo tempo Vamos supor Se estiver tudo aberto e ligado Eu consigo pôr o mesmo tom de vermelho aqui No Angel Demon E o porta-mala Ou pra ele fazer as mesmas funções Nos três lugares Ao mesmo tempo É bem completão Sensacional Mostra então A lanterna pra ligar Deixa eu ligar lá Aí na lanterna é a mesma coisa Eu venho aqui Seleciono aqui Angel Eyes Aí eu consigo colocar a cor Que eu quero aqui também E da mesma forma de como Eu gosto mais assim E da mesma cor Que eu tenho lá Pra fazer as mesmas funções Com Demon Eyes Eu também consigo colocar aqui Com ele Coloca vermelho Igual tava Aqui ó E você também tem os mesmos Modos de controle Isso dá pra fazer em qualquer carro Qualquer carro Só tem que Geralmente o que tem que ser analisado É sempre o espaço que eu tenho Que nem esse projetor Ele já é grande pra caramba Então não é todos os carros Que vai caber Entendeu Depende muito do tamanho Da parábola do farol Mas geralmente Todos os carros Tem o tamanho de projetor Que vai caber E dá pra fazer Na pior das hipóteses Tem que estruturar Que é o que a gente fala De recuar o projetor Pra ele caber Aí tem que cortar O fundo da parábola Estaturar É o seu é estruturado Que o farol do Civic Ele não tem tanta profundidade Aí tem que fazer assim Tem que fazer A hora do Honda Civic Farol de Corsa Celta Todos esses Tem que estruturar E o Demon Eyes A gente separa num botão lá Então eu consigo Andar assim Ou andar com tudo junto Ligado Também fica agressivo É Aí aqui eu consigo Controlar os dois juntos Agora Vamos ver se ele vai Escanear aqui tudo Selecionar os dois juntos Pra controlar Aí eu ponho a mesma cor Nos dois Verde nos dois Azul nos dois Mais forte Mais fraco Olha lá Ele é bem completão Vamos mostrar os outros carros Olha galera Essa aqui é uma Kangoo Suspensão a ar Suspensão a ar Tá socada no chão Tá com suspensão a ar Sensolizado Com um iSystem Foi difícil pra fazer Viu Essa foto que vocês estão vendo É do farol original Do Subaru Forester Agora olha Como é que está Agora Tá ali com Máscara negra Tá com dois projetores Uma roda maravilhosa Vem aqui pertinho Vamos mostrar mais perto Pra cortar o reflexo Bom rapaziada Ainda assim tá com muito reflexo Mas mano O farol é animal Vamos mostrar Aqui agora Vai ser o Da Au Rapaziada Tá vendo esse Monstro Que a gente vai mostrar O que vocês vão ver Agora o farol Eu fiquei sabendo Que ele faz isso aqui O próximo vídeo Vai ser Esse carro Polo E o Subaru Que tá entrando aqui Dando backfire Vocês vão ver Como é que faz Quanto custa O esquema que fica É animal Agora Bora mostrar esse farol Que é maravilhoso Depois de 17 horas Pra ele conseguir Resolver os biólogos Que apareceu aqui Vamos gravar Tá ali o Subaru Que eu filmei pra vocês É maravilhoso E vai sair no vídeo Do backfire também Que é o próximo vídeo Do canal Não me filma não Você é lindo Conta pra galera aí O que você fez De graça nesse farol Porque Cara Esse carro no farol Foi uma história longa Esse foi um dos primeiros Carros que eu fiz Aqui na Eastside Quando eu vim pra cá E foi um desafio Porque é um farol Bem complicado De abrir desses carros Por ele ser muito eletrônico Então dificultava um pouco Pra ter O que tipo de acessório Que tipo de personalização Que dava pra fazer Tem a parte Do reconhecimento do carro Pra não acusar nada Do do de borde Ele reconhecer Todas as personalizações Então ele por dentro A gente fez uma pintura Em preto brilhante E outras partes foscas Tá com película Laminhex na lente O filete Que é a película preta ali Tipo um sofim O filetezinho lá Que são os DRLs dele No caso É uma pintura Que ela consegue Deixar transpassar A luz Então ele fica só Então na verdade É uma luz branca Que você jogou uma tinta Por cima Isso é uma tinta Que consegue deixar Ela ser translúcida Ela consegue deixar Passar a luminosidade Animal E ali é um Mais vermelho A seta Nós retiramos a seta Vamos ali perto Ali pra você ver Um detalhe da seta Que você vai entender melhor Originalmente Pra quem conhece esse carro A seta é exatamente Aqui atrás Aqui ó Aí a gente pegou Tirou a seta Original E confeccionamos Na barrinha original Que tem aqui ó Que era um detalhe O Daniel me ajudou A fazer essa barrinha A gente levou quase um dia Pra confeccionar Então o próprio filete Que já vem Um enfeite no farol Ficou sendo a seta Que muito louco Então vocês fizeram isso Confeccionou Isso não existe A gente confeccionou Esse LED Pra fazer nesse lugar E o fundo Onde era a seta A gente tirou Então Ela não ficou com delay Não ficou piscando rápido A gente colocou Os canceler Tudo certinho Ela pisca no mesmo Sincronismo Do retrovisor E tudo Funciona da mesma forma Dos dois lados Aí agora Ele conseguiu um kit RGB Para estar modificando Essas partes aqui O DRL Para esse RGB Só que aí agora A gente está precisando Trocar essas barrinhas Aqui para fazer Já que essas daqui Elas foram pintadas Aí já não dá Para aproveitar As mesmas Que da hora Mas a da seta Foi um detalhe Quem teve essa brisa Foi o Daniel O Daniel Ele tem umas ideias Muito loucas Tem hora Tem umas ideias Mirabolantes Mano Eu queria te dar uns parabéns É muito legal Você ver Tipo No evento No encontro No posto A galera parando E perguntando Mano O que você fez Como é que foi É gratificante Quando eu olho para trás E vejo de onde eu comecei Para quem começou Fazendo serviço No quintal De casa E aí está Numa loja desse nível Graças a Deus Os meninos aqui Me dão um amparo Muito grande Foi assim Foi até um choque Para mim Quando eu vim para cá Eles me dão um amparo Aprendo muito Aqui eu falo Por isso que aqui é uma escola Não é nem trabalho Aqui Aqui eu só aprendo Está fazendo a faculdade Aqui para aprender Aqui é o intensivo E assim Tem algum carro Que não dá para fazer Ou todos tem Às vezes só particularidade Mas dá para fazer qualquer um Qualquer carro Hoje em dia Não teve nenhum carro Que eu peguei E falei Puts, esse daqui Não dá para fazer Tá sim Tem gente que vem Com a ideia pronta Já tem pessoas Que chegou aqui E dá a carta branca Para a gente trabalhar O Fugui foi o caso Do Subaru Ele deu as peças Na nossa mãe E falou Adri, eu quero pelo menos Isso daqui Ele tinha uma ideia base Mas do restante Ele deixou a gente Trabalhar à vontade Que assim como tem Mostrar para a galera Ele está ali desmontado O bichinho Tadinho Aí ali a lenha O que vai colocar Vai colocar uma película Lambiex transparente Nas lentes Que é só para dar proteção No farol Está no bater pedrinho Sky e tal Porque o farol Desse pô É show de bola Os milhas Vai ser colocado Colaminho em amarelo E além do mais O carro dele Vai ser todo RGB Também Os farolhos Vai ser bem legal Sensacional Se você quiser ver Esse carro pronto Galera Vai lá no Instagram Do Bric Ele vai postar Vai ficar em destaque Assim como o serviço Da Audi Também Eles encontram em destaque A Subaru da Lê Está em destaque Também Que foram projetos únicos É difícil de ver o pessoal mexer Então todos esses carros Tem a Audi Do Fabrissa 3 Tem a Subaru Forester E tem o Subaru STI Da BRX Também está lá tudo em destaque Dá para o pessoal conferir E ver quantas vezes quiser Sensacional Bom rapaziada Andri Obrigado pela explicação Eu agradeço Faz tempo de se ver Bora fazer o rolê de novo Espera que a quarentena Acabar que está osso Vamos fazer uns eventos Clandestinos Jamais Se você aí Quer ter seu farol Entre em contato com o Andri No próximo vídeo Vai ter os Backfires É isso aí Obrigado Rapaziada Deixa aquele like Zinho de tetra Tamo junto Até o próximo vídeo Dos Backfires E é nóis 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 É nóis